A iniciativa da escola, das diretoras, das donas da escola foi fantástico. Acho que é a primeira vez que está acontecendo aqui em Taubaté, né, uma corrida assim. Eu já ouvi falar em São Paulo que tem. E foi muito legal, foi muito legal. Então as crianças realmente participaram, os pais participaram juntos, né. Acho que é isso que é bacana. O mais importante é a qualidade de vida, a prática do esporte, incentivar isso. Foi uma iniciativa fabulosa, né, das meninas da Fábio.